Olá senhoritos, como é que vocês estão? E aí mano, seguinte galera, hoje eu vou mostrar pra vocês mais um carro, mais um mapa épico galera, tipo muito, muito, muito épico. Se você gosta dessa série de maps aí, mostrando as coisas pra vocês, etc, deixa seu like, porque infelizmente a maioria dos vídeos aí tá dando umas pequenas bugadas, mas é nóis, beleza? Se você quiser ajudar, eu vou ficar muito feliz hoje aqui com o meu caro amigo esqueleto, ele realmente tá bem, tá gordo né, tá gordo, mas isso aí ele releva né cara, beleza? Então vamos pro vídeo de hoje, eu não posso mostrar pra vocês o que tem atrás de mim, então beleza né, na minha frente na verdade né, então vamos pro vídeo que aí assim vocês vão ver o que tem que é muito louco, na verdade vocês já viram no título, então enfim, deixa seu gostei aí e vamos pro vídeo de hoje e é nóis, beleza? Vamos, 3, 2, 1, foi! Fala galera, beleza? Ayshowgamer aqui e hoje pessoal, estou aqui pra mostrar pra vocês mais um carro, mais um mapa épico pra vocês galera, é o seguinte, eu vou subir até com devagar a câmera galera, mas mano, se liga nisso pessoal. Vocês lembram que ontem de ontem eu postei pra vocês um vídeo mostrando o Mustang? Cara, esse aqui é 3, tipo umas 2 vezes maior que ele e esse aqui é basicamente um Dodge Charger galera, basicamente é um carro né, bem, bem, bem épico, ele é bem antigo também e ele era um carro muito foda, eu sempre curti esse tipo de carro assim, sabe mano? Tipo esses carros meus, esses Dodges assim, eu sempre achei muito épico velho e hoje eu venho aqui assim ó, construído no Minecraft com tipo zilhões de blocos aqui, olha isso mano, deve ter dado muito trabalho, então eu gostei bastante e é basicamente um carro que eu além de gostar muito, eu vejo aqui no Minecraft uma construção épica como essa e é isso mano, cada vez eu acho mais da hora a criatividade dos caras sempre, olha a roda cara, olha os detalhes, eu acho isso incrível galera. Eu tô rodando pra vocês, mas ainda tem lá dentro como eu disse pra vocês né, como a maioria dos carros e beleza, olha só, o mapa ele até demora pra carregar pessoal porque é muito grande cara, olha só a parte de trás velho, eu acho isso realmente muito foda, mano, é sério, é realmente épico isso aqui, se você puder baixar vai tá na descrição e cara, isso aqui dá pra você fazer um survival, dá pra você fazer muita coisa, tipo tem várias coisas pra você fazer, dá pra você ter muita criatividade com esse mapa, olha só a traseira, é tipo muito detalhe, isso que eu achei mais legal. Então se você puder deixar aquele gostei por esse mapa épico, eu vou mostrar pra vocês lá dentro agora que é uma parte muito foda também, vamos lá dentro, eu vou mostrar pra vocês e beleza, vamos lá que é o seguinte, galera, eu tô mostrando mais mapa pra vocês porque infelizmente estão lançando poucos mods, até porque agora tá a atualização do Minecraft né, tá, vai ir pra 1.8 e se liga nisso pessoal. Bom, não mostrando que eu mostrei pra vocês, não tinha retrovisor né, nesse aqui tem, olha só que legal, os detalhes, olha só esse volante galera, se liga, ai meu Deus, é muito foda, olha só o salidor, velho, você aperta o F1 assim, você olha, não dá vontade de sair dirigindo velho, pena que não dá né, mas aqui a parte de trás, cara, eu realmente achei muito épico, olha só o tamanho disso aqui velho, dá pra fazer um survival fácil nisso aqui, olha só as partes do som de trás, os bancos, tem 3 lugares ó, tem 3 lugares, dá pra você levar pra você, sua família e quem você quiser, nesse grande Dodge Charger, que é muito épico galera. Olha só, aqui tem um radinho né, pra de sempre, aqui a marcha, mas enfim, bom, aqui também tem aqui claro o acelerador e etc né, o freio, porque senão a gente não consegue acelerar né não, mas beleza. Bom galera, então é isso, eu queria mostrar mais pra vocês, nesse vidinho aqui, esse Dodge Charger épico, épico mesmo, se você gostou, esquece mesmo de deixar aquele gostei, porque você me deixa muito feliz, você ajuda o canal pra caramba, beleza, não esquece de conferir os outros vídeos aí, que eu tô tentando trazer todo, vou tentar trazer todo mês na verdade, um vídeo por dia nessa semana, ok? Nesse mês na verdade, beleza, então eu vou ficar por aqui, muito obrigado, você é foda mano, é nóis, deixa seu gostei, deixa seu comentário e é nóis, eu vou responder todo mundo aí também e beleza, vou nessa galera, um beijo, um abraço, falou e fui, até o próximo vídeo. Aqui, tamo difícil galera, tamo difícil, mas não tem problema ó, a gente já morreu 15 vezes nesse mapa, pera, beleza, a gente já morreu 15 vezes nesse mapa, até que a gente não tá tão bem, depois do final vamos ver quantas vezes a gente morreu.